Música Antes de dar pergunta ao Sérgio, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, está dizendo que o sinal está ótimo. Eu vou passar uma pergunta aqui do João Carlos de Larvas, Minas Gerais. Olha, o Otto disse que poderíamos mandar perguntas para o Sérgio, o que ele faz? Tenho 14 pés de cítrus no meu sítio e sempre que saem brotos novos, as abelhas arapuá atacam e comem tudo. Já apliquei óleo de nem várias vezes, num intervalo de 15 dias e não adianta nada. O que posso fazer a respeito? Desde já agradeço. É, veja, isso acontece sim. É um alimento para elas. Então, qual é o correto, quem tem muito tipo dessa abelhinha, que acontece? Ela vem, ela vem florada de coquinho, acontece. Você tem duas alternativas. Ou essas abelhas na região dele não estão tendo aonde se alimentar, que é um sinal. Então, aonde dá a brotação da floradinha e a ponta, ela vem. Então, o que tem que acontecer com o pessoal agora, a partir de agora? Eu aqui, eu vou responder para ele, eu não tenho esse tipo de problema aqui. Nós temos aqui 30, 35 laranjeiras. Eu não tenho ataque. Por quê? Porque eu tenho um pouco de tudo no meu sítio. Então, existe alimento para as abelhas, seja ela qual for, e eu não tenho agressão numa única planta. Eu imagino que ele deve ter ali, por enquanto, só cítrus. Um tipo de frutífera. É lógico que o inseto daquela região vai nela, porque ele não tem diversificado, diversificação em volta dele, outro tipo de plantas. Até arrumar flores, né? Isso. A hora que ele diversificar o terreno dele com outros tipos de planta, melhorar o equilíbrio dele de mais árvores frutíferas, esse equilíbrio, desse ataque que ele está tendo permanente, some, porque eu aqui não tenho ataque. Porque elas estão andando em tudo que é lugar. Então, não consegue. Então, não adianta você pensar, você vai usar repelente, não vai resolver naquele momento. E ele continuar concentrando o óleo de ninho de 15, 15 dias, não é uma boa também. Não, não, também tem limite. O problema, o que acontece, não vou dizer que é um desequilíbrio dele, não é isso. É que eu imagino, ele deve estar concordando, não sei se o terreno dele é pequeno ou grande, ele não entrou em detalhe, mas não importa. Ele deve ter poucas outras árvores dentro do sítio dele, aonde essas abelhinhas, elas vão aonde está nascendo brotação, onde está início de florada. Quando ele diversificar mais, ele começar a entender como é que a coisa funciona, ele vai ter menos problema. Eu não sei se o que eu respondi para ele é satisfeito, mas a média da resposta é mais ou menos isso. Sim, mais um aqui, é do Alexandre Klein, de Santo André, São Paulo. Olha, o Alexandre, ele faz a seguinte pergunta. Eu sei que o foco é viticultura, mas na fruticultura eu gostaria de uma dica de planejamento de pomar, para colher um pouco de frutas, para consumo de uma família no sudeste do Brasil, durante o ano todo. Complementando nos Estados Unidos, é crime fazer a enxertia de cítulos sem material certificado, mesmo nas plantas em casa. Perfeito, está certíssimo o que ele falou. Veja que o americano, para ele não ter tipo de doença nenhuma, é proibido até coisa caseira. E aqui, de lá para cá, vem os venenos, nós os ame e dane-se. Está vendo? Olha como o americano é inteligente, eles estão certos. Trouxa que entra na deles. É, simples. Agora, o que ele está dizendo é o que o nosso grupo fala, viu? Como é que ele faria para ter fruta o ano todo? Então, eu vou fazer uma pergunta bem óbvia, vou fazer uma brincadeira. Se ele plantar, vou fazer uma brincadeira com ele, é lógico que vai servir para todo mundo. Se ele plantar no sítio dele, 10 mil pés, vou fazer uma brincadeira, tá? 10 mil pés de cítulos, ele vai ter fruta o ano todo? Embora ele tenha 10 mil pés de laranja, limão e mexerica? Não. Ele vai ter laranja e mexerica, maio, junho e julho. 10 mil. Ele vai sair para colher e vai perder fruta. Então, qual é o raciocínio lógico que a gente sempre fala? É o que nós temos aqui, desde quando eu vou formar chacra. Você tem que entender, você brasileiro, estudar as áreas de fruta da tua região que vai bem, qual é o calendário delas de colheita e de floração. Ou seja, você tem que saber que laranja, você colhe maio, junho e julho. Ótimo. Então, você vai ter um pomar de cítulos diversificado. Laranjas diversas, mexerica diversas, limões diversos. Um pomar de cítulos. Um outro pomar, ele quer ter uva? Sabemos que a uva se colhe, dependendo da variedade da uva, de novembro, dezembro até março. Ele vai saber as variedades de uvas, precoces ou não, tardias ou não, fazer um pequeno lote com 8, 10 variedades de uvas diferentes, para ele colher aquela uva dezembro, janeiro, fevereiro e março. Ele está colhendo uva. Abril, maio e junho, olha o calendário, ele já está colhendo cítulos. Olha, olha o raciocínio. Se ele recuar a colheita antes de outubro e novembro, nós temos acerola, que dependendo, dá duas, três cargas por ano. Já é uma frutífera que ele já dá setembro, outubro, outubro para novembro. E dá uma outra carga agora, que nós vamos colher acerola hoje. Então, janeiro para fevereiro. Abacate e manga. Abacate e manga, novembro, dezembro e janeiro. Então, o que eu quero? Respondendo para ele ir para o Brasil, que é o que nosso grupo fala, gente. É o que nosso grupo fala. Entender o calendário das árvores frutíferas, o que é o calendário de colheita, aí você vai plantando meia dúzia de cada tipo de fruta, dentro do teu estado, dentro do que é possível. Aí você diversifica como a gente faz, um pouco de cada fruta, para você ter colheita toda semana ou toda quinzena para a tua família. O que ele perguntou é a linha de trabalho, o fanático nasceu em cima desse raciocínio, que é o que eu falo há 26 anos. É isso que o pessoal começa a ser, ele treinado pelo próprio pomar, ele vai ter que aprender a pulverizar, e ele vai ser obrigado a saber podar, como é que poda um pouco a laranja, como poda uma acerola, como poda um pessegueiro, como poda uma uva, como poda a árvore de fruta qual for. Aí ele vai começar a ser treinado. Em cinco anos que ele colocou o pomar dele em funcionamento, ele vai acompanhando o nosso grupo, vai vendo como são as podas, como são as pulverizações. Em cinco anos, essa família, a região, é autossustentável de fruta, completando para ele. Se ele completar uma pequena horta, que é o que nós fazemos aqui, nós vamos filmar hoje. Se ele tiver uma pequena horta em complemento, ou cinco, seis canteiros pequenos, com verduras, legumes, cheiro verde, e meia dúzia de galinha poideira, que é o que nós temos aqui também, ele vai ter ovo dele todo dia, verdura o suficiente e fruta ao longo do ano. Esta é a ideia não só para o Brasil, gente. Isso o mundo está gritando para acontecer. Isso é movimento mundial. A pergunta dele serve para... Acho que muita gente está perguntando igual. Já estamos respondendo, talvez, para muitas pessoas, tá? Espero que tenha sido uma resposta. Como posso minimizar a pérola da terra após ela estar instalada no solo? É um grande problema, gente. Esse negócio de minimizar a pérola da terra é muito grave. Primeiro, para segurar um pouco ela com o produto químico que existe, para quem é produtor de fruta é inviável, porque são produtos caros, ele segura um pouco a pérola da terra, não que ele melhora, não. Ele não deixa piorar. Controla, né? É. Ele controla mais ou menos, mas é um problema grave e até agora não se achou nenhum produto que faça com que a pérola da terra regrida. A não ser porta enxerto, vamos falar em videira, tem um ou dois portos enxertos, já foi ensaiado 10, 15 anos para cá, que ele tolera um pouco a pérola da terra. Um dele é o 571-6, que foi parte da criação do IAC nos anos 50 pelo Santos Neto. Já teve um ensaio em São Roque, até um amigo nosso, um grande pesquisador amigo nosso, o José Luiz Hernandes do IAC, gente boa pra show, ele fez um ensaio, ele começou a fazer uns 10, 12 anos atrás, um ensaio em São Roque, que lá tem muita pérola da terra, a pedido fizeram pra ele, em uma região lá que eu não lembro onde foi, ele fez lá um trabalho de 200 variedades de uva num lote que ele controlou, só em cima do 571-6, local que é muita pérola da terra. Isso ele pode explicar melhor pra vocês, quem procura ele. Mas eu tô falando que eu acompanhei um pouco, ele me contou um pouco, 10 anos, eu tô lembrando, eu tô passando informação. Então, respondendo pra pós de caldo, uma vez introduzida a pérola da terra, é um pepino. Só vai controlar o parreiral, primeiro, quem tá enxertado, ou vai enxertar em cima de um porte enxerto, que já se sabe, que tolera a pérola da terra, que é o 571-6. Outro fator que eu sei, que eu tenho manejo de videira, eu observo muito, leio muito, eu entendo uma outra coisa também. Eu acho um erro, eu, Sérgio, hein, eu sou um particular, tá? Não vou discutir com o pesquisador, que eu não sou ninguém pra discutir com nada. Vou dizer o que eu percebo. Quando uma videira, num local que tem perla da terra, eu já andei por aí, já percebi, a pessoa faz uma poda muito curta, segura a videira, e tá enxertada em porte enxerto forte, que nem barra 6, 766, 572, quando a videira é segura, é curta, e não é bem alimentada, eu percebi que as videiras regredem e morrem. Porque a raiz de vez crescer, onde tem mais galho, a parte aérea, se a poda é um pouco maior, se a videira tá um pouco mais, você deixa ela um pouco maior, com mais folha, mais fotossíntese, e mais alimentação no solo, olha o que eu tô falando. Esta videira tem uma sobrevida, com a perla da terra. Olha o que eu tô dizendo. Não tá usando produto químico no chão, não. Se a tua videira tiver um pouco maior, se deixar ela um pouco maior, mais galho, mais raio solar ela vai receber, então o metabolismo dela é outro, e o solo tá bem alimentado, com matéria orgânica, as plantas que estão na perla da terra, elas sobrevivem. Porque a perla da terra, sugou a raiz, ela suga, ela acaba com a raiz. A nutrição do solo, e mais folhas em cima, solta mais raiz. O próprio cavalo tem uma sobrevida, porque a planta tá sadia, tá bem alimentada, ela não tá curtinha, pequenininha, aí ela morre, porque a raiz não tem como crescer. Por que a raiz cresce? Quando a videira tá bem formada, e tem boas folhas, recebe muito raio solar. Então o metabolismo da planta é outro, então, eu tô falando jeito, eu já percebi isso. Aqui não tem videira nenhuma minha, aqui pequenininha. Eu não faço, é meu jeito. Eu não faço videira de tamanico, eu não faço. Por vários motivos, uma delas é sobrevida da perla da terra. Outra pergunta... É o meu treinamento, tá? Você entendeu o que eu quero dizer? Eu não sei se eu tô confundindo o pessoal, não sei, quem é leigo, talvez um pouco do que eu tô explicando, não sei se eu tô tomando a resposta. É que eu não consigo responder uma coisa só. Uma senhora do grupo, ela tava com um problema de... que as folhas dela todas caíram. Que já caíram. Então... Já sabemos o que é. É, já. E aí eu queria... E ela queria saber se pode podar. Então, como é uma dúvida recorrente, muitas pessoas ficaram atualmente, nesse período, as folhas começam já a ter problemas, principalmente quando... Boa pergunta. Nessa época, nós temos uma doença chamada mancha da folha. Tem literatura, a folha fica toda pintadinha de marrom, e ela cai também. Ou ela cai pela mancha da folha, que é um fungo, ou o que tá dando, de 2006 pra cá... Não, não. A ferruge. Não tinha ferruge na folha. Até vou contar um caso, que tem tudo a ver, pra você ver como a gente tá meio ligado. Quando, em 95, 96, começou-se a fazer a segunda poda da Niagara no estado de São Paulo, que hoje tá diminuindo, nós não tínhamos a ferruge da videira, antes de 95. Não tinha. Porque a videira no estado de São Paulo, era uma poda só de julho, colhia a Niagara dezembro, janeiro, e parava por ali. E a planta descansava, antes de 95. Quando começou-se a usar os portos de enxerto, vigoroso, 766, 572, pra ajudar o produtor, pesquisadores de fruta de São Paulo fizeram uma coisa interessante, que foi a segunda poda que eles faziam logo a colheita de janeiro. Uma outra poda, é um outro jeito. E o produtor, em 95 a 2000, estavam colhendo o que chamava de safrinha da Niagara. Colhia abril pra maio. Uma pequena quantidade de uva. Acontece que a partir de 95, foi em 96, que começou esse manejo da segunda poda, começou a surgir, em 96, 97, a tal ferrugem que não tinha. Como eu ando, às vezes, por aí, eu vejo e ouvi ferrugem, eu não sabia o que era, pelas estradas. Eu fiquei ligado. Falei, eu vi a mancha embaixo de ferrugem, falei, nossa, isso parece ferrugem. E eu não conhecia a ferrugem da videira. Em 95, não existia? Não tinha. Não tinha. Eu tô afirmando, não tinha, não tinha. O que aconteceu? Quando eu andei pela estrada, pro Jundiaí, aquela região toda, foi um domingo que eu tirei o carro e fiquei andando. Eu olhei aquilo ali, eu vi aquilo tudo empesteado na beira da estrada, eu falei, que estranho. no dia seguinte, foi uma segunda-feira, o Zé Luiz vai lembrar disso, o Zé Luiz Hernandes do IAC. Eu peguei o carro na segunda-feira, eu falei, eu vou visitar o IAC em Corrupira, que eu vou lá desde 77, em Corrupira, do Centro de Pesquisa. A primeira vez que eu fui lá foi em julho de 77. Espera aí só um pouquinho, Sérgio, nós tivemos um problema aqui. Caiu, foi todo o Cidão. A primeira vez que eu fui lá,